Eliana na fábrica maluca Quer ver também? Do ar vem pro mar, água Estão lindos, olha só, soltem eles pra gente ver, vamos lá Olha só que bacana, gente Vocês estão vendo aí, modelismo de todas as formas, né? Aqui é um zeppelin, aqui é um balão Aliás, esse balão tá muito lindo com as cores do nosso programa Olha que maravilhoso, gente Muito bacana, é Santiago Aeromodelos que você deu as atrações aqui pra gente Bom, nós temos também helicópteros, não temos? Já já vamos... Ai, 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 arruma aí, Chiquinho Arruma aí, Chiquinho As meninadas tá lá dentro, tá tudo torcendo pra mim Cadê a equipe dos meninos aí? Tô levando tudo, mas eu tô indo Levando tudo, mas eu tô... Bom, você que tá em casa então, que lá do lado de fora o Chiquinho tá com modelismo Olha que lindo, adorei esse aqui Gostei muito, vocês estão vendo aí um dirigível, rádio controlado com motor elétrico É muito lindo Olha só que bacana, veio com o loginho e tudo do nosso programa Tá aí pra vocês Modelismo no nosso programa, é uma arte incrível Os adultos gostam, as crianças adoram E a gente vai encerrando aqui hoje o programa desejando a vocês uma ótima manhã Dê aquele bom dia, bem forte, bem alto Pra vida, pras coisas boas Vamos dar aquele bom dia? Vamos? Um, dois, três e... Bom dia! Bom dia! Tchau galera, tchau mãe, tchau pai